É pau, é pedra, é enfim o caminho É o grito do povo, nem um pouco sozinho Estilhaço de vidro, é avenida, é o suor É um soco, é um corte, pimenta, aerosol É a reforma no campo, é o fim da roubalheira Já pra cadeira, quem faz a bandalheira Desaparecimento, amarelo na ladeira É um mistério profundo, essas bombas caseiras É o jovem gritando, abaixa essa bandeira É o hippie, é o ladrão, festa igual micareta É o rebelde sem carros, é a sindicaleira Mais que vinte centavos, é o fim da canseira É a PEC, nem o salão, é mais uma empreiteira É a ostentação, e os gastos com roupeira Um helicóptero no céu, e no asfalto um carrão É um belo monte, é um índio sem chão É o fundo do poço, é o fim do caminho No bolso do povo, de pouco em pouquinho É um breve, eu nego, é o imposto Sem desconto, é a copa, chegando Mais de um milhão, te conto Quem faz certo é honesto, no sufoco ralando E a máfia van, o ônibus só lucrando É a periferia semipacificada Que é a escola bacana, custa os olhos da cara É o dejeto da fábrica, é o morto pela grana Hospital enguiçado, chove e desliza a lama É o gasto, com uma ponte, sem licitação É o nosso, última, os filhos do amanhã Pelas causas que eu marcho, manifestação É promessa de vida pra população É promessa de vida pra população